Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao período da Guerra Fria. A Guerra Fria, aquele ambiente mundial de interferência das ideologias capitalistas e socialistas que emergiu após a Segunda Guerra Mundial. Vamos ler o texto? O esmagamento dos imperialismos alemão, japonês e italiano, o enfraquecimento definitivo de seus equivalentes francês e inglês, a decadência e ruína do colonialismo direto de modo geral, o surgimento do imperialismo norte-americano como potência hegemônica no mundo, o surgimento da URSS como potência mundial e seu domínio militar sobre a Europa oriental e central. Esse foi o mundo que emergiu da Segunda Grande Guerra Mundial. O significado da Segunda Grande Guerra para o mundo, uma das grandes heranças dessa guerra é exatamente a emergência dessas duas potências, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, e o desejo então de fazer uma influência no mundo de suas ideologias, competindo aí não só na questão ideológica, na questão do como seria o meio político correto, mas também nas suas influências econômicas de consumo e mercado. Vamos ao comando. Após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética foram peças-chave no processo de independência, aludidos no texto, pois pretendiam. Com a hegemonia dessas duas nações, Estados Unidos no capitalismo, União Soviética no socialismo, elas acabaram influenciando diversas guerras em outras nações. Na África há uma descolonização muito influente para que as nações se tornassem independentes naquela área. Na Ásia também elas vão acabar provocando essa influência, como guerras do Vietnã, que acabaram provocando ou a influência de um ou de outro, com o apoio capitalista ou o apoio socialista, emergiram nações então influenciadas por essas duas ideologias. Por isso, quando vamos aos nossos itens, nós temos a discussão sobre ampliar a abrangência de suas respectivas áreas de influência. Dessa forma, o objetivo do mundo pós Segunda Guerra Mundial, o mundo da Guerra Fria, é ou domínio capitalista ou domínio socialista. Assim, o nosso gabarito está na letra B. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao Brasil, da chamada Nova República, dito por Tancredo Neves, aquela fase pós-regime militar. Vamos falar especificamente de um governo que você vai reconhecer assim que você olhar para essa imagem. Temos aí a capa da revista Veja, tudo sobre o pacote. O dinheiro sumiu, Collor toma posse, baixa um confisco geral e deixa o país em estado de choque. Então, ele trata aqui da posse do presidente Collor, fala de um confisco da poupança, foi uma característica logo do início do seu governo, os pacotes econômicos que eram muito comuns naquela época. Havia uma preocupação muito grande com a questão da inflação e de tudo que viria após a reabertura política e econômica do Brasil, da economia e da reabertura política. Então, vamos ao comando. A capa da revista Veja faz referência à medida do plano Collor, que previa. O plano Collor, então, causou esse susto na história do Brasil quando houve o confisco das poupanças. A expectativa era pagar as dívidas públicas com o dinheiro que havia nas poupanças para não ter que pedir dinheiro emprestado mais uma vez e afundar ainda mais o Brasil numa dívida externa. Isso foi inédito e muito, nessa nova ordem, né? Pós-regime militar inédito e muito preocupante para a população que se viu sem aquela poupança que havia guardado no banco. Quando nós observamos, então, os itens que fala de demissão de servidores, não era a principal referência que faz, se na capa, a capa fala desse confisco, nem a fiscalização sobre as importações, nem privatização, nem incremento de preços e salários. Você pode observar que a ideia do bloqueio da poupança, temporário, porque esse dinheiro foi devolvido depois de um ano e meio, né? Dezoito meses. Então, a nossa resposta, ligado ao confisco da poupança, esse bloqueio, está presente na letra E. Olá, pessoa. Essa questão trata da vinda da família real para o Brasil, 1808. Ela vai representar as relações entre Inglaterra e Portugal, como diz no texto. Uma longa e duradoura relação de amizade de Portugal com a Grã-Bretanha traz a seguinte reflexão sobre essa relação. No contexto do bloqueio continental, a ocupação mencionada no texto está associada diretamente ao interesse da Inglaterra em... Você viu no texto e você lembra que o bloqueio continental foi onde Napoleão não permitiu o comércio das nações europeias com a Inglaterra. E quando a Inglaterra protege a viagem de Portugal para o Brasil, ele tem um interesse. E esse interesse está nos itens que nós vamos ler. No caso da letra A, desestabilizar a política e a economia de Portugal? Não. Portugal e Inglaterra são aliadas. Portugal desobedece ao bloqueio continental exatamente por essa aliança com a Inglaterra. Expandir o território britânico em direção à França, no texto, muito bem você viu, ele trata da proteção que a Inglaterra tem em trazer os portugueses, em trazer a família real para o Brasil. Não há nenhuma relação com a invasão à França. Reparar antigas derrotas sofridas contra os franceses na letra C? Também não. O interesse é ajudar Portugal. E por que ajudar Portugal? Letra D. Preservar as parcerias comerciais com as nações aliadas. Aquelas nações que tiveram a possibilidade de desobedecer Napoleão e continuar aliadas à Inglaterra. Com a família real no Brasil, o comércio com a Inglaterra permaneceria. E aí tivemos a abertura dos portos que manteve essa relação presente. Na letra E. Impedir o avanço do imperialismo português na Europa. Não há imperialismo português. Portugal está fugindo do imperialismo francês. Fugindo da invasão de Napoleão. Vindo para o Brasil, mantém-se a relação Inglaterra e Portugal. Então esse é o nosso gabarito, a letra D. Olá, pessoa. Essa questão aborda a escravidão no Brasil, toda a resistência da condição de escravo no país, desse escravizado que aqui procurou sobreviver dentro desse sistema terrível da nossa história. Observe que no texto ele apresenta uma luta escrava por uma autonomia do cultivo de roça. abrir espaço para alguns autônomos. Havia essa comercialização dos excedentes. Isso demonstra uma possibilidade desse escravizado de procurar uma melhoria de vida, uma condição de resistência dentro do sistema escravista. As relações econômicas, então, expostas no texto refletiam um aumento na perseguição aos comerciantes escravos. O texto não trata dessa relação econômica, trata de uma autonomia, de uma possibilidade de comércio. Então não há essa perseguição aos comerciantes escravos como descrito no texto. Diminuição da importância da atividade agrícola brasileira, algo como pelo negro escravizado, ele fazer essa agricultura, a agricultura deixou de ser importante, isso não acontece. Você sabe muito bem que o agronegócio ainda hoje é relevante no Brasil, dos mesmos produtos, inclusive, da cana-de-açúcar, do café. Então, item incorreto. Letra C, uma repressão de atividades comerciais pela figura do capataz. Há uma relação comercial no texto. Eles conseguem fazer algum tipo de comercialização. Então, item falso. Letra D, um desinteresse por parte dos subjugados na compra da alforria. Subjugados são os escravos, eles não estão interessados na compra da sua alforria, na compra da sua liberdade? Claro que não. Há um interesse nisso. Então, temos como gabarito a nossa letra E, uma resistência à condição cativa pelo contato com diferentes grupos. Esses diferentes grupos são aqueles que vão comprar esses produtos ou cultivar outros produtos. A gente vai ter aí uma pequena rede de contato, principalmente quando eles fogem das fazendas e vão para os quilombos. Então, toda essa atividade proporciona esse contato. E nisso temos o gabarito na letra E. Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao Brasil, numa época em que nós temos a condição fundiária como centro da nossa economia. Assim, vamos à leitura dos textos. A partir da criação da lei de terras, a terra só poderia ser adquirida através da compra, não sendo permitidas novas concessões de Sés Maria, tampouco a ocupação por posse. Com exceção das terras localizadas a dez léguas do limite do território, seria permitida a venda de todas as terras devolutas. Observando sempre aí a fonte, lei de terras 1850, 1850, nós temos a presença do segundo reinado no Brasil. Texto 2. Tendo sido bem treinado na escola política do PSD de Minas Gerais, Kubitschek estava pouco inclinado a influir no sistema de propriedade rural existente. E aí já se faz uma comparação da chamada República Democrática Brasileira, quando Getúlio, quando Juscelino Kubitschek no poder fez toda uma reforma no Brasil, de desenvolvimentismo, mas não houve aí nenhum tipo de favorecimento ao camponês. Manteve-se o que ele diz no texto, a propriedade rural, a elite, assim como na lei de terras também, priorizou e favoreceu a quem já era grande latifundiário. Porque a nossa lei de terras, ela procurou evitar que os imigrantes vindo ali no segundo reinado para o Brasil, eles tomassem posse de terra e se tornassem autônomos. Então, quando a terra só podia ser comprada, comprou terra quem já tinha dinheiro. E os estrangeiros, assim, não podiam fazer, e muito menos os escravos recém-libertos ou uma classe média daquele contexto. Não havia dinheiro suficiente para isso. E quando Juscelino Kubitschek também ascendeu e chegou ao poder, ele não fez nenhuma medida de distribuição de reforma agrária, distribuição de terra ou reforma agrária. Ou seja, é uma característica da história do Brasil manter a terra como uma concentração fundiária. Dessa feita, vamos ao comando da questão. Com base na análise dos textos, pode-se perceber que determinadas ações dos governos brasileiros em relação à propriedade rural no Brasil apresentam como resultado comum a questão da concentração de terra. Por isso, nós podemos observar já a diferenciação social, quem vai ser elite e quem não será a partir da concentração de terras, acentuando no Brasil uma questão que é histórica realmente, a exploração e a miséria desse povo que não tem acesso a essas terras. Porém, portanto, na verdade, temos como nosso gabarito a letra B. Olá, pessoa. Essa questão retrata o período do século XIX, começo do século XIX, e a chegada da família real e as suas relações com a Inglaterra. Observe no texto que houve uma convenção secreta, assinada em Londres, e que dessa convenção você muito bem sabe, a Inglaterra foi um país que protegeu a vinda da família real para o Brasil. Família real esta, família de Dom João, que estava fugindo da invasão de Napoleão em território pelo fato da família ter desobedecido ao bloqueio continental. E nisso havia uma preocupação tanto da coroa portuguesa como da Inglaterra em relação ao território brasileiro, pois é um território muito rico, com grande fonte de lucros. Dentro desse documento que foi assinado também, havia uma preocupação de Portugal em relação à invasão a Portugal, se ele ia perder o comando desses territórios, e que nenhuma assistência também fosse feita a qualquer oficial francês, nem no Brasil, nem na Ilha da Madeira, porque a Inglaterra é que deveria ser esse país a ter as mais próximas relações econômicas com Portugal. A Inglaterra deveria ter uma série de acordos que a favorecessem comercialmente. E você muito bem sabe que a Inglaterra teve a abertura dos portos como privilégio de ter um porto exclusivo para ela, e o Tratado de 1810, no qual a Inglaterra pagava até mesmo menos impostos do que o próprio Portugal. Dessa forma, então, nós podemos observar que no contexto dessa transferência da corte portuguesa para o Brasil, o objetivo principal da Inglaterra seria qual? Claro que você sabe, obter maiores concessões desse território brasileiro, obter concessões, obter mais privilégios, e isso aconteceu, o Tratado de 1810, é prova disso, um monte de privilégios de portos e de impostos que a Inglaterra teria. Então, não era de impedir a independência, a Inglaterra não estava preocupada com a independência, a família real aqui seria essa autoridade, a Inglaterra queria dominar o território português para povoamento também não, o território estava sendo dominado pelos franceses, não havia o interesse da Inglaterra em povoar Portugal, Portugal seria independente de países europeus, Portugal não era colônia de ninguém, essa relação também é inexistente, mesmo com a França dominando, o tratado com a Inglaterra era uma preocupação no Brasil, não na Europa, ou romper relações diplomáticas com os portugueses, eles queriam era aproximar-se ainda mais dos portugueses para obter concessões no território brasileiro, exatamente como diz o nosso gabarito, a letra C. Olá, internauta, a gente vai tratar agora sobre uma questão relacionada à geografia agrária do Brasil. A gente vai ter aqui um infográfico, certo, sobre a distribuição de terras no Brasil, inclusive, quando a gente trata sobre geografia agrária, geralmente no Enem, a gente trata lei de terras, estatuto da terra, e distribuição de terras. O Enem cobra demais essa questão fundiária relacionada à distribuição de terras, à reforma agrária brasileira. Perfeito? Então, voltemos aqui ao infográfico, quando ele trata sobre as seguintes informações. A gente tem uma pequena concentração aqui de terras relacionadas aos povos indígenas, representando a menor fatia. É um país de propriedades rurais. Essas propriedades rurais são ligadas a latifúndios, grandes extensões de terras, nas mãos de poucas famílias, poucos agricultores, poucas pessoas. E é a república justamente do latifúndio, como ele trata aqui, que concebem aproximadamente 40% da área dos imóveis rurais do Brasil. Então, vamos ao comando da questão. Com base nesse infográfico, verifica-se que o fato de haver uma pequena porção territorial destinada às terras indígenas apresenta como uma das suas principais causas. Ele quer saber as causas. No caso, a destinação de áreas para urbanização. Na verdade, seria para a expansão da fronteira agrícola, que é um outro conceito muito cobrado no Enem. Essa alternativa, então, é incorreta. Distribuição de terras para pequenos agricultores. Não, está errada. Para grandes agricultores, no caso, os latifundiários, como dito há pouco. Então, essa alternativa é incorreta. A aplicação de leis conservacionistas às áreas florestais. A gente percebe que as áreas florestais carecem, muitas vezes, de fiscalização. Não é nem a questão de boas leis, e sim é a questão de monitoramento dessas áreas, visando a conservação, o uso sustentável. Está incorreto também. Ocupação da maior parte do campo por médias propriedades. Como falado há pouco, são grandes propriedades, são latifúndios. Então, a alternativa correta aqui seria a E, concentração de terras em um número pequeno de grandes latifúndios. Há essa concentração nas mãos de poucas famílias, de poucos agricultores. Muitas vezes, eles detêm um grande capital, um grande patrimônio, com base nessas terras. Então, a alternativa correta é a E. Olá, aluno. Essa questão vai tratar sobre geologia, mais especificamente sobre abalos sísmicos. Vamos a ela. A gente pode perceber aqui, no texto base e no mapa, que houve um tremor de magnitude 7.1 no México, e teve como epicentro ao sul da capital do país. Perfeito? Essa é uma zona, na verdade, de instabilidade tectônica, né? Pelo fato do México estar próximo de um limite de várias placas tectônicas, né? Ele não está no centro de uma placa tectônica, o que, na verdade, configura como uma zona de estabilidade. E a gente pode perceber aqui, nas alternativas, que, aos constantes abalos sísmicos que ocorrem no México, se devem ao fato de estar localizados justamente no cinturão ou círculo de fogo do Pacífico, né? Que é limite entre placas tectônicas. Dessa forma, a alternativa correta é a E. Olá, aluno. Vamos tratar agora sobre uma questão que trata sobre exploração ambiental, né? Exploração de recursos naturais e a sua preservação, né? Esse binômio constante nos dias atuais. Vamos à questão. A questão, ela vai tratar sobre o decreto de extinção da Renca, né? Que foi assinado pelo presidente Michel Temer agora em 2017. No caso, a Renca, originalmente, não era uma área de proteção ambiental. Ela foi criada para assegurar a exploração mineral do governo, mas, com o passar dos anos, acabou ajudando a proteger a região, né? Onde vivem, no caso, algumas tribos, algumas tribos indígenas, e há uma grande concentração de cobre na região. Houve uma polêmica relacionada a esse assunto, né? De um lado, havia interesses econômicos, né? Com o fim da Renca para abrir os precedentes de exploração, e, do outro lado, a gente tinha ambientalistas, né? Defendendo a preservação, a intocabilidade dessa área, né? Delimitada na época do governo civil militar. Com base no texto, as discussões em torno da Renca, ocorridas em 2017, tiveram como uma de suas principais motivações priorização de questões ambientais frente ao desenvolvimento econômico por parte do governo. Na verdade, é o contrário. É a priorização do desenvolvimento econômico, da exploração desses recursos, né? Em detrimento da preservação ambiental desse lugar. Então, essa alternativa é incorreta. Defesa governista do baixo impacto ao meio ambiente causado pela exploração mineral. Essa opção, ela também está incorreta devido ao fato de a defesa do governo, ela está pautada justamente no desenvolvimento econômico, né? De achar que vai ser bom para o Brasil a exploração dessa área. Perfeito? Então, essa afirmativa, ela é incorreta. A alternativa C, preservação contra a exploração da natureza em defesa dos povos tradicionais. A gente vê que há uma defesa, né? Por parte de setores, né? Atores sociais ligados aí à preservação ambiental, à intocabilidade desses recursos, né? Daí, suscitou essa polêmica, essa discussão, né? Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, a gente pode perceber, inclusive, a DEI e a ELAS, elas fazem parte mais ou menos do mesmo campo, né? Exploração sustentável defendida por ambientalistas de base conservacionista. Muito cuidado com essa palavra. Conservacionista é diferente de preservacionista. Preservacionista seria a intocabilidade dos recursos. O conservacionismo, ele já prevê alguns usos racionais, né? Levando em conta aí o desenvolvimento sustentável. E a E também, ela fala, busca dos indígenas pela exploração econômica sustentável da reserva. Na verdade, os indígenas, eles querem também, assim como os ambientalistas, a preservação desse lugar. Então, a alternativa correta é a C. A questão a seguir, ela vai tratar sobre impactos ambientais relacionados ao aquecimento global. Vamos a ela. O texto base, ele fala sobre o impacto dos recifes de coral, né? É em decorrência das mudanças climáticas, né? No caso do aquecimento global. E o motivo? O motivo seria o cimento marinho que mantém os corais agregados não consegue se formar em águas com excesso de dióxido de carbono dissolvido. Há uma concentração, por conta do aquecimento global, né? De gases, no caso do gás carbônico, na atmosfera, né? Há um efeito natural que transporta esse gás para os oceanos, né? É um efeito natural, mas a carga de gás carbônico, né? De dióxido de carbono é tão grande que faz com que as águas, elas fiquem ácidas, né? Fazendo com que o cimento, ele não consiga se agregar, né? Nos corais, né? Fazendo com que eles se deteriorem, beleza? Então vamos aqui às alternativas. Com base no texto, o fenômeno relacionado ao aquecimento global que afeta diretamente os recifes de coral é denominado, vamos lá. Alternativa A, inversão térmica. Não, a inversão térmica é um fenômeno urbano, né? Ela não tem influência, ela não tem relação direta com esse fenômeno que é ocasionado nos oceanos. Vamos a B, poluição marinha. No caso, há um fenômeno natural, né? Há uma potencialização, né? De um fenômeno natural que faz com que haja um excesso de gás carbônico, né? Dissolvido na água, formando o ácido carbônico. Logo, não se trata de poluição marinha, perfeito? Então, a alternativa aqui é incorreta. Vamos a C, que é a alternativa correta, a acidificação do oceano. Como eu falei, há uma presença, né? Por conta da concentração de gás carbônico, há uma presença do ácido carbônico nos oceanos decorrente do aquecimento global. Logo, a alternativa correta é a C. A questão a seguir, ela vai falar sobre os conflitos, sobre a geopolítica da América Latina, e especificamente sobre a Colômbia, né? Vamos à questão. O texto base, ele é bem claro aqui, quando ele diz que o presidente Juan Manuel Santos, né? Ele apostou todo o seu capital político para tentar colocar fim a meio século de guerra na Colômbia. Preste atenção nessa informação. Um sonho inacabado que recebeu o apoio do Prêmio Nobel da Paz, né? A gente pode perceber que o presidente Juan, ao longo de várias décadas, ao longo de vários anos, lutou em prol do fim desses conflitos. E quando você remete geopolítica da América Latina, Colômbia, a gente pensa necessariamente nas FARC, né? As forças revolucionárias da Colômbia. E vamos às alternativas para saber sobre o que se trata a essa questão geopolítica, né? O texto anterior apresenta uma notícia relacionada ao confronto entre Peru e Colômbia devido às disputas por territórios em Letícia. Na verdade, esse conflito, ele foi galgado, ele foi iniciado em 1932, né? E não tem relação necessariamente com o conflito e a notícia relacionada ao presidente Juan. Vamos à alternativa B. Pacto entre Colômbia e Panamá, firmado com a construção do Canal do Panamá. Preste atenção, o Canal do Panamá, ele foi construído no contexto norte-americano da política do Big Stick, né? A política de exercer influência, né? Os Estados Unidos exercer influência nos países ali da América Latina. No caso, essa afirmativa, ela é incorreta, né? Vamos para ser conflito entre as forças armadas revolucionárias da Colômbia, as FARC, e as tropas do governo colombiano. Essa é a alternativa correta devido ao fato de, há mais de 50 anos, o governo colombiano tenta lutar, tenta fazer acordos com os guerrilheiros das FARC, né? Nesse contexto, né, de Guerra Fria, né, da aproximação dos Estados Unidos nesse continente, né? Por isso, as forças revolucionárias da AS FARC se reuniram, né, se organizaram, né? E ficaram de oposição em relação ao governo colombiano, né? Atualmente, as FARC, ela não participa mais de ações de guerrilha, né? Ela, inclusive, firmou acordo com o governo colombiano para sanar todas as pendências em relação aos dois lados, né? Em relação às partes, né? E, inclusive, ela está propondo, né, ao governo se instalar como, não um grupo guerrilheiro, mas sim um partido político legalizado. Então, você vem aqui nas alternativas, você pode perceber que a alternativa correta é a ser. Olá, aluno! A gente vai tratar agora sobre uma questão relacionada à fome, né, no mundo. Vamos a ela. Aqui a gente apresenta dois textos base, né, que tratam sobre o fenômeno, né, da fome no mundo. A gente pode perceber aqui que o primeiro texto trata que muitas áreas de fome no mundo são áreas de baixa densidade de população, e aí ele especifica a África e a América Latina, continentes subpovoados, necessariamente, e, ao contrário da Europa bem alimentada e de maior povoamento, né, ele faz essa contraposição entre os continentes europeu, africano e americano, né, no caso, América Latina. Já o segundo texto, ele vai tratar sobre um estudo publicado pela FAO, né, que pertence à Organização das Nações Unidas, e aí ele mostra que a produção mundial de alimentos é suficiente para a demanda de 7,3 bilhões de pessoas que habitam na Terra, né, no quantitativo que eles aferiram durante o estudo. Apesar disso, aproximadamente uma em cada nove pessoas, né, dessas pessoas, ainda vive a realidade da fome. Ou seja, a gente vai tratar, quando a gente trata sobre fome, a gente trata o aspecto de distribuição, né, dos alimentos, né, em relação às pessoas, ao quantitativo de pessoas, né, nesse contexto. Então, vamos às alternativas aqui. De acordo com os textos, uma das formas de combater a fome no mundo seria Alternativa A, aumento da produção de alimentos em uma velocidade superior da população. Lembra muito as ideias malthusianas relacionadas ao aumento da produção de alimentos em detrimento do aumento da população, né. Já a alternativa B, ela diz o seguinte, redução do crescimento populacional em áreas com alta densidade demográfica. Na verdade, essas duas ideias, elas estão conectadas no princípio lá do malthusianismo, né, de diminuir a população, né, só que no caso ele referencia erroneamente em áreas de alta densidade demográfica, né, na teoria dele seria de diminuir a população das áreas, né, africanas, né, da América Latina, dos países ditos pobres, né, então, mas essas duas alternativas, elas estão incorretas, embora estejam no mesmo campo de ideias, né, vamos a ser escoamento da produção mundial de alimentos para as áreas mais povoadas. Na verdade, deveria ser para as menos povoadas, né, esse escoamento da produção de alimentos, né. Então, é distribuição equitativa dos alimentos produtivos e o combate ao desperdício. Essa é a alternativa correta. Falando o quê? Sobre a distribuição, sobre a incrementação de práticas que visem essa distribuição, esse montante de alimentos que existem para os países, por exemplo, menos desenvolvidos, né, no caso que estão localizados na África e na América Latina. Vamos só pontuar aqui a E, incremento na produção de alimentos transgênicos e de novas tecnologias. Embora haja tecnologias, haja novas ferramentas aí para a produção, visando a produção de alimentos, o problema não está relacionado à produção, está relacionado à distribuição desses alimentos para o combate da fome. Então, quando a gente olha aqui, a alternativa correta é a D. Olá, pessoas. Essa questão traz uma interessante discussão sobre a relação ética, mundo do trabalho. É uma tirinha com uma mensagem muito interessante. Vamos a ela. Está pronto para dirigir a empresa com ética, humanidade e respeito ao planeta, Matias? Claro que estou, papai. Não disse Daniel. O cargo é seu. Claramente, nós podemos observar aí um desligamento com relação à ética. Há uma preocupação maior ao lucro, há uma preocupação maior com o mercado, em que o pai nega ao seu filho à empresa, que estaria pronto para trabalhar com ética, voltada aos valores do bom convívio à ética, essa busca pelo bom convívio, pelas práticas coletivas, nos casos, a prática moral, mas que o pai estaria abrindo mão dessa relação ética em nome do lucro, em nome do mercado. Dito isso, então, vamos à leitura dos itens. A tirinha, então, tece uma crítica relacionada à ausência da ética em determinadas ações corporativas. A busca pelo mercado é maior do que a busca pelo bom convívio, a busca pelo que é a coletividade, que seria, então, essa definição aí da ética. Dessa forma, temos, então, o nosso gabarito, a letra A. Olá, pessoas. Nessa questão, a discussão é sobre a transição do mito para a razão filosófica. Observemos a imagem. Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Certo. Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para as suas perguntas. Que bom, pois eu possuo várias perguntas para a sua resposta. Com base na tirinha, é possível perceber que o período inicial da filosofia choca-se com um contexto em que, quando a gente fala da filosofia grega, aquele início ali entre os sofistas, pré-socráticos, e depois Sócrates, Platão e Aristóteles, nós estamos falando de um grupo de pessoas que desenvolveu uma argumentação mais racional, uma argumentação de explicação do cotidiano, em busca de um determinado método de explicação da religiosidade, da explicação do cotidiano e, principalmente, de Sócrates adiante, uma preocupação de explicar o homem, uma explicação de usar uma forma de explicar o mundo a partir da figura humana, o homem como medida de todas as coisas. Então, hoje a gente pode entender que os filósofos, eles rompem com as explicações mitológicas, eles rompem com as explicações mágicas e religiosas que aconteciam anteriormente. O mundo foi criação dos deuses, as ideias vêm de um determinado Deus, as ações do homem são manipulações dos deuses no cotidiano. Enfim, a filosofia, ela traz uma ideia de rompimento com essas explicações religiosas. Como diz na tirinha, Sócrates tem uma série de perguntas a Deus, porque ele não aceita mais as explicações mitológicas, mágicas. Ele quer explicações racionais, o homem como medida de todas as coisas. Indo aos nossos itens, podemos perceber que o período inicial da filosofia choca-se com um contexto em que... Qual é o contexto? A explicação do mundo era baseada na fé, em detrimento da razão. Então, o contexto da época era quando a fé explicava o cotidiano além da razão, mas Sócrates chega com essas perguntas, colocando o homem como a medida de todas as coisas. Dessa forma, então, a nossa resposta correta é a letra C. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos discutir mais uma questão de filosofia, dessa vez uma que fala do pensamento do grande Michel Foucault. Uma questão que começa com o seguinte texto. O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um espaço em que se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-se no político. O fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível, que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua fatalidade. Cai em parte no campo de controle do saber e de intervenção do poder. História da sexualidade, volume 1, A vontade de saber, Michel Foucault. A questão pede para a gente. A reflexão do filósofo, citada anteriormente, refere-se a que conceito? Intelectual universal, vontade de verdade, antropocentrismo, experiência ou biopoder. Pessoal, a letra certa vem a C, a letra E de escola. Michel Foucault, quando fala que o homem ocidental, ele passa a viver num mundo onde ele aprende que o corpo agora atende a condições de saber e de poder, é exatamente aquilo que nós encontramos no conceito dele de biopoder. A partir dos séculos XIX, o Estado moderno havia lançado bases que se consolidam com a burguesia nesse momento. O corpo agora tem que ser vigiado, controlado, de dentro para fora, sob o medo de não estar mais seguindo as regras que a nova moral, a nova ética puritana, principalmente, estabelecem. Tudo isso vai fazer com que esse homem passe a abdicar da liberdade, inclusive, com o seu corpo, que até então ele possuía. Esse é o pensamento de Michel Foucault, que diz ainda que exige um controle constante nos corpos e nas mentes, um verdadeiro panóptico. Dessa forma pessoal, Michel Foucault, um grande pós-estruturalista, critica e condena todas essas formas de poder. Ok? Então, repetindo, na questão a resposta é a letra E de escola, biopoder. Olá, pessoas! Nossa questão agora faz uma reflexão sobre o chamado mundo do trabalho, muito presente nas discussões da sociologia. Vamos à leitura? No passado, o escravo era visto como um bem material, que deveria ser minimamente preservado. Era mais caro comprar um novo escravo do que manter suas condições mínimas de sobrevivência. Hoje, pode se tornar mais simples descartar um trabalhador do que assegurar os seus direitos e as suas condições materiais. E, embora o trabalhador não seja mais uma prioridade de ser o soberano, ele muitas vezes é considerado como um produto para consumo imediato e posterior desgaste. Um texto bem interessante de trabalho escravo contemporâneo no Brasil, ligado aos movimentos sociais. Vamos, então, ao enunciado. Com base no texto, o trabalho escravo contemporâneo contraria 1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 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 6º. 6º. 7º. Podemos observar que a questão trata do trabalho atrelado a uma ideia de direitos humanos, porque o escravo antes não era visto como humano, ele não tinha direito sobre si mesmo, e, ironicamente, exatamente por isso, ele não deveria ser descartado, porque ele é esse objeto que deve ser mantido para que não houvesse gastos com o escravo novo. Quando o trabalhador se torna dono de si, ou seja, a liberdade, aí ele passa a ser descartável, porque garantir os seus direitos é muito caro. Mantê-lo passa a ser muito mais caro do que descartá-lo. Então, essa contradição aí em relação ao mundo do trabalho, em que o trabalhador é visto como um descarte, como diz o final do texto. Se eu puder e tiver a oportunidade de descartar esse trabalhador, o farei, não levando em consideração a sua dignidade humana. Por isso, observando os itens, ele fala de méritos diferenciados entre os que são ou não são abrangidos pela legislação. Ele fala de mérito. Não, não há mérito entre escravo e trabalhador livre, não é uma questão de mérito. Empregar trabalhadores com baixa escolarização também não está ligado às condições de escolaridade. Na letra C, unilateralidade das negociações entre patrão e empregado seria uma discussão em relação ao poder de cada um. Também faz uma comparação entre trabalhadores livres e escravos. No item E, consequência da pobreza e da riqueza, a reflexão não trata disso. A nossa reflexão na questão é como os direitos humanos, centrados na valorização da pessoa e na sua dignidade, entendem que o trabalhador de hoje é mais descartável do que um escravo na antiguidade. Desta forma, temos em nosso gabarito a letra D. Olá, pessoas. Nossa reflexão agora é sobre ideologia. Vamos à leitura do texto. Este foi o texto 1. No texto 2, temos aí um quadrinho, uma tirinha da Mafalda. Ela mede aí a dimensão, o diâmetro da sua cabeça e diz Será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? Observe que os dois textos apresentam essa noção de controlar o comportamento, ou seja, determinar as situações, E quando você vai ao quadrinho também, a ideia de imposição. Vamos ao enunciado. A relação entre os dois textos permite a compreensão de ideologia como um elemento que há uma abrange relações de poder que são incorporadas pela sociedade. Nós podemos notar que o conceito de ideologia é bem amplo. Geralmente se fala de um conjunto de ideias, mas esse conjunto de ideias não é simplesmente uma reunião de argumentos. Essa ideologia é algo impositivo. Ela traz um conjunto de ideias que direcionam, moldam ou determinam o comportamento das pessoas. As críticas à ideologia que apareceram na sociologia falam dessa dominação, que a ideologia estaria sempre a favor do Estado ou a favor das classes dominantes, controlando o comportamento então da população em geral. Por isso, voltando aos itens, ele fala exatamente dessa relação de poder, que são poder, que é incorporada pela sociedade. A sociedade aceita essas ideias como verdadeiras porque elas estão sendo ditas por instituições ou pela mídia. E nisso, então, ela segue o seu caminho. Essa questão da imposição é o que nos leva ao item correto, logo de cara, o nosso gabarito letra A. Olá, pessoas. A questão agora traz uma reflexão sobre as lutas sociais. Vamos à leitura. As redes, por serem multiformes, aproximam atores sociais diversificados e possibilitam o diálogo da diversidade de interesses e valores. Ainda que esse diálogo não seja isento de conflitos, o encontro e o confronto das reivindicações e lutas referentes a diversos aspectos da cidadania vem permitindo aos movimentos sociais passarem da defesa de um sujeito identitário único à defesa de um sujeito plural. Algumas palavras interessantes aqui, atores sociais diversificados dentro das lutas de movimentos sociais. Ele trata que, apesar dos conflitos, nós temos diversos aspectos da cidadania que permitem que esses movimentos sociais venham em defesa de uma identidade dentro de uma pluralidade. É a formação, então, dos movimentos sociais, vamos ao enunciar. Com base no texto anterior, o surgimento dos movimentos sociais de forma geral tem como motivação direta, necessidade de reconhecimento dos direitos de grupos com condições específicas, desenvolvimento de uma igualdade social permitido pela evolução plena da sociedade, fim da opressão social realizada por grupos sociais considerados dominantes, tensão social causada pela interrupção dos direitos básicos das minorias, homogeneização dos objetivos das classes menos favorecidas. Dentro dos itens, você encontra a formação dessas lutas sociais que nada mais ocorrem pelo fato de que as minorias de direito, ou seja, as pessoas que se identificam enquanto grupos, mesmo sendo plurais, são plurais em seus objetivos, mas se encontram dentro de uma mesma condição de minoria de direitos, se organizam em nome dessa pauta plural. Essas identidades se organizam em cima dessas pautas em busca dos seus direitos que, para os estudos, são de controle do Estado, de controle da classe dominante, que pautam as suas ações políticas para si, para os seus grupos. Então, esses grupos menores que não têm direitos adquiridos, eles vão à luta. Isso está expresso no seguinte item. Há, então, uma necessidade de reconhecimento do direito dos grupos com condições específicas. Cada um tem um tipo de condição. Há pautas múltiplas de luta, mas há também uma necessidade de que esses grupos sejam reconhecidos dentro dos seus direitos. Não há uma busca por uma igualdade social com a evolução plena da sociedade. Isso ainda é um processo. O fim da opressão por grupos sociais dominantes não é uma questão de opressão direta. É uma falta de direitos. Não há uma interrupção dos direitos básicos, porque esses direitos ainda não foram adquiridos. E nem todo mundo quer a mesma coisa, como é o caso da homogeneização. De acordo com o texto, com base, então, nesse texto, nós temos que entender que há essa pluralidade, por isso são vários grupos, em busca de uma pauta única, trazendo para nós, como resposta correta, a letra A.